O seu futuro é brincadeira? Passar pro ING e pro ITA também não. Estude com a gente de Queba se prepare pra AFA, EFOM e também pra Escola Naval. Tudo isso por um preço que parte a 12 de R$ 20,90 ao mês. Então galera, não tem desculpa. Quer aprender? Vem pro Fabrica D. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou Alexandre Azevedo, fundador do site Fabrica D. E hoje a gente vai ter uma passagem especial, um tour na verdade, pela nossa plataforma. Você vai ver como que é por dentro, o que tem, o que não tem, timing indeciso, por onde que eu vou estudar em 2020. E eu quero muito te convencer, que você também se convença, é claro, que você vai ter a melhor opção com a gente. Então eu vou te mostrar todos os planos que a gente tem, vou te mostrar qual é a plataforma por fora, por dentro. E tirar, espero eu, todas as dúvidas que você tenha a respeito do que a gente tem a te oferecer. Beleza gente? Então, temos aqui, ó, vamos jogar pra nossa plataforma inteira. Você tem aqui, no caso, a nossa homepage, em que ela tem aqui, tem o vídeo de abertura. Tem, no caso, todas as suas áreas, que são assim, vou explicar pra vocês depois com mais calma. Mas são os seis sem venem, a parte de específicas pra engenharia em vestibular e civis, a parte do INITA, a parte do SpaceX, da medicina. E também do pessoal que tá, no caso, com probleminhas em cálculo, em álgebra linear, ou seja, que é meio que um apoio às matérias do nível superior. Ah, você tem várias versões de alguns planos, alguns tem uma versão normal, outros tem, como você tá vendo aí, que ainda tá rolando no momento em que você tá assistindo essa aula que a gente gravou, que é a parte de Black Friday, que é um plano até 2021, tanto pra medicina, quanto pra INITA, ok? E, caso você já tenha, não conheça o nosso YouTube de cara na própria plataforma, nem no YouTube, você tem várias aulas demonstrativas dos vários nichos, dos vários planos que a gente tem lá dentro. Então, você pode clicar aqui e assistir a uma aula qualquer, tá? Que você vai ter perfeita noção de como que é a nossa didática, nosso método de ensino, coisas que geralmente o pessoal pergunta e, às vezes, não se deu conta de que estão lá na nossa plataforma. Depõimentos, no blog também o cara vai ver a respeito de tudo quanto é notícias que já saiu sobre a gente, já saiu em jornais famosos também, então tá tudo lá. Beleza, galera? Então, volta, então, aqui pra mim agora um pouquinho e vamos falar um pouco melhor a respeito dos planos. Você tá vendo que você tem aí, no caso, o extensivo Enem. O extensivo Enem, no caso, é aquele plano mais comum da gente. Ou seja, ele é aquele plano voltado, o pessoal que quer fazer o Enem, mas que não é de medicina. Ou seja, é o extensivo que pega todas as carreiras que o pessoal quer fazer, com exceção de biomédicas. Beleza? Nesse plano, você vai ter, que eu vou clicar aqui pra te mostrar, vem pra tela então, galera. Lá tem toda uma explicação a respeito do que é oferecido, mas você tem tira dúvidas com monitores, você tem, ao longo do ano, sete simulados inéditos, com questões de modelo Enem, aula de teoria de exercícios, incluindo exercícios de humanas. Volta pra mim. Vou te explicar. O que é exercício de humanas? Parece que eu tô chovendo no molhado falando isso. Mas muitas plataformas, e é mais comum dar uma atenção, no caso, a exercícios, nas matérias exatas, matemática, física e química. E humanas, geralmente, geografia e história, isso fica mais por conta das listas. No Fábrica D, você tem uma matéria, um módulo, separado do de teoria, de história e geografia, somente com exercícios pra caramba de história e geografia dos mais diversos vestibulares do país. O que eu incluo como mais diversos vestibulares do país? FUVEST, UNICAMP, UERJ, pro pessoal que é aqui do Rio de Janeiro, no caso, o próprio Enem, é claro, matérias que são um pouco menos cobradas, entram também nessa parte de exercícios, pra pegar algum detalhe que o professor não tenha falado. Na parte de teoria, de repente lá, não era meio cabível, o pessoal ia ficar bolado, com dúvida, entra na parte de exercícios e por aí vai. Então, é um tratamento diferenciado pra matéria de humanas, e que, geralmente, esse tratamento é dispensado somente à redação e a exatas, beleza? Então, o pessoal que é direito, que quer todas as carreiras que tenham correlação com história e geografia, até mesmo como específica, tem aí uma base muito boa de estudo. Volta aqui comigo, a plataforma vai sempre te acompanhar, mostrando aquilo que tu já assistiu, aquilo que você ainda deve assistir. Tem listas de exercícios, ok? Tem o conteúdo do Enem, é claro, né? Que tem gente que perguntar, mas vocês dão toda a matéria? É claro que sim, não tem como você preparar o cara sem dar toda a matéria, não é um resumo da matéria, incluindo a história da arte, que é uma matéria que fica um pouco meio no limbo, né? Meio que literatura, meio que história, entra também aqui no nosso plano. Águas de método de estudo e controle emocional, a gente também faz isso nos nossos ao-vivos em aberto. Matemática 1 e 2, a matemática no Fabricadei dividido em 1 e 2, porque ela tem um peso muito grande na prova de Enem, são 45 questões, e a gente sabe o quanto que a prova vem cada vez mais sendo diferente dos anos anteriores, então tem que pegar nisso aí para valer, ok? Correção de redação nós temos também, volta aqui para mim, correção de redação. Como que é a correção de redação aí feita no Fabricadei? É um pouco diferente, até porque a gente tenta se aproximar o melhor possível de um curso presencial, ou seja, o que acontece em alguns cursos presenciais de ponta? Você tem aquela aula de discussão de temas, você tem aquela aula de como elaborar uma redação, você tem uma aula falando o que é o modelo dissertativo, o que é o modelo argumentativo, e após a aula o cara leva uma folha para casa, que ele vai durante a semana tentar escrever sobre aquele tema, e volta e devolve na semana seguinte para ele ser corrigido. O nosso modelo é exatamente esse. Então às vezes o pessoal manda mensagem perguntando, ah, quantas redações vocês corrigem por mês ou por ano? Bom, eu diria que é em torno de 35, porque você vai ter cerca de 30 a 35 aulas de redação no ano, e para cada uma dessas aulas você tem uma lista de redação que está ao final da aula, que você vai baixar o tema, vai baixar a lista para você, no caso a lista no modelo, na folha de redação, para você escrever e devolver escaneado para a gente para ser corrigido. Ou seja, é bem acompanhadinho, é bem amarradinho. Para cada aula é ao final exposto um tema em que você faz sobre ele, manda para a gente, a gente dá a nota e os comentários com a correção. É isso. Beleza, galera? Volta aqui comigo para a tela, simulados, que eu já falei, as vistas e dúvidas, né? Volta para mim. Dúvida, muitas das vezes é um problema que o cara, às vezes, qual o problema de muita gente estudar online? O cara se sente muito solto, né? O cara não sente alguém ali cobrando, alguém chegando junto, alguém em cima. Então, para diminuir a distância entre o seu professor online e a gente, e você, perdão, né? Você tem um recurso, que é o professor, te mandar dúvida por texto, não funcionou, tem dúvida que você mandou uma redação, o cara não vai entender, ele pode também te mandar um áudio explicando aquilo. Futuramente também vai poder ser aberto um vídeo em que o cara vai diretamente conversar contigo se nada mais der certo. É meio que uma ordem, né? Tenta por texto, não deu certo, vai mandar a dúvida explicada por áudio, não deu certo, vai por vídeo. Beleza? Então, assim, isso já ajuda para caramba. Fora algumas áudio exercícios que a gente vai ter a partir do ano que vem também, em cima das dúvidas mais recorrentes, das dúvidas que mais apareceram lá no canal de dúvidas internas da plataforma. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é a parte interna. Por enquanto, eu estou mostrando como são os planos. Volta então para mim. Bom, galera, outros planos também que você tem, né? Esse é o plano meio basicão, o plano meio que mais comum aqui do Fábrica D. Temos também o Fábrica de Médicos. O que o Fábrica de Médicos se difere do Extensivo Enem? Tudo que tem no Extensivo Enem tem também no plano Medicina. Porém, além de tudo o que tem no Extensivo Enem, que eu já expliquei aqui, você tem três matérias. Biologia Master, Física Master e Química Master. Eu sei que Física nem é mais tão específica em vários estados do Brasil de muita gente de biomédicas. Mas está lá para todo, né? Para todo uso, se o cara quiser dar uma olhadinha, vai que ele vai fazer o vestibular em algum lugar que ainda cobre Física, como específica está lá. E, claro, o principal para você de Medicina, de repente, são o quê? Biologia e Química Master. Ou seja, matérias em que o cara vai pegar várias coisas que, numa turma normal de Enem, ele, de repente, não teria como trabalhar devido à grande abrangência de um Extensivo Enem. Já que é um curso voltado para Medicina, ele vai, de repente, primeiro, pegar tópicos que não são tão aprofundados no Extensivo Enem e aprofundar aquilo com você. Segundo, pegar tópicos que não são dados no Extensivo Enem, porque são coisas que só caem na específica de Medicina, seja FUVEST, UNICAMP, UED, por aí vai. Pegar aulas de revisão, ou seja, é ficar ali mesmo em cima do cara, martelando para ele aprender nem que seja por osmose. Então, pegar até com professores diferentes da aula de teoria e fazer um apanhado, não é da aula de novo, mas um apanhado muito bom, muito bem feito, daquilo que já foi visto lá na aula teórica comum a todos, tá? Sobre uma ótica diferente. E muitos exercícios de FUVEST, UNICAMP, UED e até mesmo as mais difíceis do Enem. Porque o que é mais fácil, o que é mais comunzinho de Enem, já é dado na aula de Belgeão normal. O mesmo vale para a Química, beleza? Bom, volta aqui para mim. Então, o principal atrativo de Medicina a gente explicou. E veio aqui a Cereja do Bogo, do nosso site, que é o Fábrica de Engenheiros Militares. Cereja do Bogo, porque o nosso nome anterior, há muito tempo atrás já, era a Fábrica de Engenheiros, começou comigo sozinho, fazendo tudo. E a meta do site é o quê? Ser carro-chefe em Exatas. Então, o primeiro ponto da gente foi o Imiita. E sempre será o nosso amado Imiita. E o que ele tem a oferecer? A gente sabe que ao longo do Brasilzão, até curso presidencial de Tumaime, é difícil de ser encontrado. Dependendo de onde a pessoa mora, é impossível que o cara tenha como se preparar para o Imi, ou para o Ita, até mesmo para a AFA, para a IFOM, para a Escola Naval, num curso presidencial, que simplesmente não existe nem um pouco, nem a quilômetros do local onde ele mora. Justamente por isso, esse plano é a grande Cereja do Bogo do nosso site, o mais vendido, disparado em ele, ok? E, ah, mas ele é um pouco mais caro, um pouquinho não, muito mais caro que o Enem, por exemplo. Gente, se você consultar por aí, não vou ficar me comprando com ninguém, óbvio, não é isso a gente é ético, mas você vai ver que o preço é bem menor do que o dos concorrentes, e até porque o valor de entrada de mercado, ok? Sendo bem sincero, é aberto com você, como eu sempre sou. E aí, você tem o que lá dentro do Imiita? As matérias principais, vou explicar, deixa eu ver uma olhada agora, que tem gente que nem sabe o que cai no Imi, tá, gente? Então, física, química, matemática, são os carro-chefes do Imi e do Ita, com maior peso sempre a matemática e física, depois química, linguagens, que é o problema de muita gente, a galera do militar tem, alguns tem problemas extremos, crônicos, com inglês e português e redação, que são os complementos também que a gente tem, além das matérias de exatas. Não cai geografia, nem história, nem biologia no Imi, pelo amor de Deus, tá? Algumas pessoas até compram esse plano pensando em ficar no hype bem acima da prova da Fulvest e da Unicamp. Sim, desde que você entre lá na parte interna e converse com os monitores ou com os professores e pegue uma orientação, é uma boa também. Mas não vai também sair estudando tudo sem falar com a gente depois de comprar, senão você vai estudar algumas coisinhas à toa, beleza? Então, depois eu vou também entrar nesse plano e explicar para você como que ele funciona um pouquinho melhor. Bom, e tem também, vai para a tela, o fábrica de engenheiros nível superior é para a galera que está, no caso, cursando já em engenharia ou econômicas e tem alguns probleminhas nas matérias, principalmente de cálculo, né? Tem a matéria de pré-cálculo, que no caso aqui, é para o cara que de repente não viu bem, o que é o essencial para isso também em cálculo? Trigonometria, geometria analítica, função, e é justamente o que você está pensando, justamente as matérias que o Enem mais deixa de lado são as matérias que mais são importantes para o cara lá no caso, no cálculo 1, na faculdade. É um grande problema isso, né? E limite integral derivada, futuramente, já para dezembro, a parte de física e álgebra linear está saindo do forno, ok? Bom, e tem também, no caso, intensivo, que é só uma avaliação do plano Enem, e o fábrica de engenheiros, que no caso é um plano voltado pessoal, que quer, volta para mim, vestibular e civis, porém, ele não quer um IME ou ITA, ele quer reforçar, se preparando para o Enem, ou também para uma específica, como o FUVEST, por exemplo, ou seja, ele quer uma evolução do que é dado no plano Enem, com um foco maior para as matérias exatas, sem ser nada voltado a IME e ITA militares, ok? Então, a galera que quer o Unicamp, o FUVEST, o EDGE, e por aí vai, que tem a matemática, física e química como carreiras de específica, beleza, gente? Bom, eu vou te mostrar agora aqui como é que é a parte interna da nossa plataforma. É, pum, fez a mágica, né? Depois que você loga, esse caso que você está vendo aqui, gente, esse caso, no caso, é o cara que tem todos os planos comprados, ou seja, é o cara que meio que deu a louca, né? Aquele loucão que não sabe o que é da vida, e comprou tudo, Enem, Medicina, IME e ITA, comprou IME e ITA duas vezes, em versão até dezembro, e para o último ano, tá? Óbvio que não, é o cara que, no caso, a gente já botou aqui o logado em todos os planos para te explicar como que eles funcionam. Eu vou clicar num aqui só para você ver como é que ele é. Então, ó, o que acontece? Você está vendo, no caso aqui, que você tem, tá? As matérias divididas muito bem organizadas, tem a matéria da parte química e miíta, redação para concursos militares, os simulados ficam aqui dentro, que eu vou mostrar para você depois, a parte de matemática do Maime, como é um plano também que é voltado à galera que quer escola naval, tá? Porque o que acontece? A gente não separou ainda que muita gente que quer IME e ITA acaba fazendo AFA e for uma escola naval também, e vice-versa, tá? Mas o IME e ITA faz os outros que é o contrário. Mas, como o cara, às vezes, quer estudar para esses planos, para esse tipo de provas, tem também as matérias de cálculo aqui dentro, limite, integral, derivada, para ele também se preparar muito bem para a escola naval, beleza? Já que no IME e no ITA não cai cálculo como o pessoal fala, cai uma outra coisinha que você, às vezes, em sala, fala em cinco minutos para o cara como que é que eu, você decora e acaba usando e não cai propriamente bem mesmo, não, tá? Parte de literatura, está tudo aqui, eu vou abrir aqui um plano, no caso aqui de matemática e MITA, né? E vou te mostrar como é que funciona, né? Para vocês, ó, então, sei lá, a aula aqui no caso de função, quando o cara está abrindo, está mostrando todas as matérias de função que ele tem aqui dentro, vou clicar em, sei lá, injetora, subjetora e bijetora. Quando está rolando a aula, o que que vai acontecer? Eu vou largar aqui a aula no meio e depois, quando eu voltar, vocês vão ver que ele vai te dar essa opção aqui, gente. Ele vai te dar a opção no caso, vem para mim, ele vai te dar a opção no caso de você pegar e você continuar de onde você parou ou você começar a aula toda de novo. Isso especialmente numa aula como essa, que é voltada ao IMEA importante. Por quê? Porque muitas aulas não tem como ser de oito ou dez minutos como a internet meio, né? Que é um mantra da internet que a gente de aulas tem que ter esse tempo de duração. Mas se você quiser aprofundar, por mais resumido e direto e reto que seja o professor, tem questão do IMEA que fazendo uma questão, o cara vai levar uns 20 minutos. E a gente está lá, batendo cabeça, cheio de sono. Muitos dos garotos que fazem MITA, fazem curso presencial durante o dia e toda a noite. Então, o cara daqui a pouco vai acabar dormindo e vai largar o ano meio. Se ele quiser, ele tem a opção de recomeçar exatamente do ponto onde ele parou. Beleza, galera? O material fica no caso aqui embaixo, ok? Fica no caso, pode voltar para mim, fica no caso aqui embaixo nesse linkzinho. Então, quando eu aperto aqui, aparece o material e ele pode baixar o material aí em cima, ok? Vai salvar, vai abrir o material para ele. Beleza? Vou abrir aqui o material contigo. Então, são listas de exercícios que são, no caso, todas gabaritadas e não são as mesmas questões que entram depois nas aulas de exercícios em vídeo. Isso é importante te explicar, que é uma grande dúvida de algumas pessoas. A ideia é o quê? Se você não está trabalhando ou fazendo um curso presencial, a gente quer que você passe. Eu quero te vender, mas quero vender coisa boa. Então, a gente quer você, que você tenha material da gente para você ficar 100% do seu tempo ocupado. Então, com a aula de teoria, a aula de exercícios e mais o material para resolver. Ah, mas se eu tiver dúvida, eu estou meio que sábio, é o relento? Não. Você pode chegar aqui, vou te mostrar agora. Tem aqui pedagógico, onde você é aqui, está vendo? Pode, eu vou apontar aqui para ele, para cá, onde você aqui pode tirar as suas dúvidas. Então, onde está escrito aqui pedagógico e dúvidas, é onde você vai clicar para mandar as dúvidas para os monitores ou até mesmo, de repente, cair em algum professor. É ali que você se comunica, tira a dúvida com a gente. Em secretaria virtual, você vai fazer algum requerimento, cancelamento, vai fazer alguma indagação, tirar alguma dúvida também mais administrativa. É aqui que é o seu canal de comunicação com a gente. Lá em cima, naquela bolinha, onde está, no caso, o meu nome, no caso, logado como eu mesmo, tá? Aqui em cima, é que você tem tudo quanto, no caso, é recado, tá? Perdão, recado, que a gente fornece. Tem a Pamela, que é a nossa, meio que, linha direta com o aluno, que ela manda para você avisando tudo. Avisando, no caso, de postagem de novas aulas, aulas de exercícios, data de novos simulados que vão entrar, para você sempre ficar situado ao que está rolando e não ficar solto na vida. E se essas mensagens também vão para a sua caixa de e-mails, então a gente fica o tempo todo ali em cima do aluno, beleza? Ele não fica largado, a deriva não. Bom, mostrar aqui outros planos, no caso, mostrar mais um pouquinho também do Imito, que o pessoal sempre pergunta, né? A parte de redação, ele, no caso aqui, vai ter sempre uma aula que tem um tema, ok? E nessa aula, ele vai ter o material que consiste no quê? Consiste, vou também mostrar aqui fora, no tema de redação daquela aula, tipo, meio que um tema de redação da semana, né? E, sobre esse tema, é que ele vai, no caso, falar a respeito, tá? E vai, depois, escrever sobre ele, baixando a folha de redação que está disponível no próprio site. Então, aí, baixa essa folha de redação, vai mandar para a gente, é, qual a própria letra de preferência, gente? Porque, assim, ah, mas eu não tenho como escanear, não sei mandar em PDF. Tá, tudo bem, você pode mandar em Word mesmo, salvar em PDF, aí vai com o formato de letra mesmo, da máquina, do computador. O ideal é que você também treine a caligrafia, e por isso que a gente não deixa um espaço na plataforma para você digitar, porque o problema de muita gente, principalmente em exatas, amigo, é a organização e a letra, né? Então, principalmente você, aí, meu amigo, minha amiga de exatas, a gente quer ver como que é o seu fator de organização, que muitas vezes é um horror, tá? Beleza? Então, aqui você entendeu como funciona, né, o nosso modo de redação. É, física também, aqui a parte de, por exemplo, ondas, né? O pessoal sempre pergunta essas partes de interferência, parte de ondas e ótica, são aquelas matérias que o pessoal mais teme, então isso é áudio interferência, que é um experimento de Ang, né? Tem a parte de difração, efeito dupla, que são aquelas matérias que o pessoal não curte muito, eu particularmente, essa, eu prefiro elétrica, então essa parte você está vendo aqui, não sou nenhum dano ao, química também, claro que, bota para mim, o cara que estiver comprando plano, gente, é um plano para abarcar a maior parte possível dos candidatos, vai ter redação modelo alfa, vai ter redação modelo Iphone, redação modelo escola naval, e o cara que não for fazer nenhum item, ele só não vai clicar no bloco escrito química, e seja feliz, ok? As outras matérias estão lá indicadas, o que é embasamento, o que é aprofundamento, para o cara saber exatamente onde está pisando, e se aquilo diz respeito a ele ou não. Há lixas com questões mais fáceis, de Enem, de UERJ, depois vai migrando para a FUVEST, primeira fase de IME, AFA e FOM, e tem outras que pegam realmente a questão de Olimpíada, de IME segunda fase, outra segunda fase, então isso é muito bem graduado, beleza? Quando cabível, tem matérias que quase nem caem, para você achar uma questão daquilo, você vai ficar inventando moda, aí tem uma ou outra que não tem, essa lista, que tipo assim, foi uma aula que a gente filmou, que a gente fez para aquele assunto, que caiu uma vez no IME 86, só da precaução, da precaução, da precaução, entendeu galera? Só para você entender, que tem gente que às vezes não sabe, muito bem que cai na matéria do IME e do ITA, e acha que assim, tudo cai por igual, com igual chance de cair, não, tem podes que caem mesmo, tipo assim, eles tiram lá do fundo do baú, e é totalmente inesperado, a gente só trabalha, realmente tentando cobrir o máximo, de matéria possível, beleza galera? Voltando aqui, vou mostrar também para o pessoal militar, que é um outro plano separado, que é no caso, o plano voltado a SpaceX, esse plano é novo, esse plano no caso, a gente está atualizando, mais e mais com aulas, de exercício, então o pessoal de assinante, só aguenta um pouco aí galera, a gente acabou até hoje, de botar a redação para vocês, também com a folha de redação, toda a orientaçãozinha aí, porque a redação da SpaceX é um pouquinho diferente, do que você está acostumado a ver, é um pouquinho, tem uns critérios de correção bem chatos, tem também aí, como nos outros planos, o tema, está meio lento aqui a internet, daqui a pouco carrega, enfim, e tem também um lugar para você aqui pegar, e você colocar a sua redação, agora foi, que você aqui escolhe um arquivo, que vai estar onde o PDF, onde a redação está salvo, vai aqui, clica em enviar, e pronto, vai cair na caixa de correios, de algum monitor, designado para corrigir, e aí, ele vai te devolver, com toda aquela fichinha, preenchida, porque, não é só um comentário, anota, na SpaceX é diferente, ele vai ter que te mostrar, para cada critério daqueles, que eu te mostrei na tela, na redação, o que você alcançou ou não, tá? Então, uma redação mais complexa, de ser corrigida, envolve detalhes bem mais chatinhos, beleza? E o restante, está tudo aqui, parte de literatura, de física, de história e geografia, que, diferentemente do hino do Ita, na SpaceX cai a história e geografia, não cai biologia, também não viaja, não é, galera? Não, vai que? E cai português e literatura, como sempre, e inglês, que são, realmente, inglês também é um probleminha, do pessoal de militar, e, geralmente, o pessoal não curte muito, as matérias de línguas, de linguagens em si, tá? Então, você tem tudo aqui, tudo que eu falei para um plano, vale para o outro, local de você tirar dúvidas, local de você se comunicar com a gente, o fato da água e voltar à internet, agora está começando a cair aqui, beleza? Então, você, acho que agora, tem uma ideia melhor, de como que nossos planos funcionam. Vou te mostrar aqui, o de medicina, de medicina, então, sabendo que esses blocos em verde, eles são justamente o quê? Aqueles extras que eu falei, que tem, do plano medicina, em relação ao extensivo ENEM, ou seja, o plano voltado à medicina, tem essas matérias, que estão aqui em verdinha, atrás de mim, a parte de química master, física master, e lá embaixo, a parte também de biologia master, beleza galera? Está no caso aqui do meu outro lado, tá? Então, essa parte de biologia master, vai pegar o quê? Aquelas matérias, que o professor, no extensivo ENEM normal, que já tem no caso aqui, cadê, cadê, cadê? Até do lado dela, né? Já tem do lado dela, a matéria de biologia normal, a master vai pegar exercícios, dessa parte, pegando, de repente, teorias, ou aprofundamentos, que não caberiam, numa toma de biologia normal, não é que a biologia ENEM, seja rasa não, pelo contrário, tá? Ela é muito bem completinha, a ideia realmente, é pensando, no aluno, pegar, e, o que aqui, hoje é mais bem trabalhado, no extensivo ENEM, fortalecer mais ainda, nessa parte de biologia master, que são tópicos extras, de aprofundamento, pode sair de mim, mostrar aqui a tela, justamente para o cara aqui, ó, por exemplo, evolução, então o cara vai ter aula de exercícios de evolução, o cara vai entender como que cai, isso na matéria específica, por exemplo, vai ter uma revisãozinha, tá? Tem o Massaroni aqui, o Diogo, revisão da teoria primeiro, você vai ter, por exemplo, aula de genética, olha quantas aulas de genética tem aqui, são cinco ao todo, tem até uma sexta para entrar ainda, essa semana, porque é um assunto mega importante, e é um assunto que a gente sabe, que você não vai aprender apenas com dez exercíciozinhos, numa aula, porque tem muita variação de assunto, que pode ser cobrado, então, tá aí a lista de genética, da Biologia Master, isso aí não é a lista de genética, do extensivo ENEM, aí seria outra lista separada, ok? E aí, uma aula de questões, algumas aulas são de revisão, aqui, por exemplo, é a correção da prova discursiva, da UERJ, que a gente está subindo ainda, perdão, aqui, por exemplo, é a revisão do sistema ABO, tá? Ou seja, uma aula de revisão, de algo que já foi dado, no extensivo ENEM, para que a gente volte aqui, com a visão de outros professores, para ser um assunto muito importante, e muito específico, para pegar e ver, se entra na sua cabeça, na base da repetição, de tanto ouvir aquilo, você não errar nunca mais isso na sua vida, beleza? Isso também vale para a Química, tá? O que a gente faz em Biologia, a gente faz em Química também, então, por exemplo, a aula de Lipídios, né? Que é para complementar a parte de Bioquímica, ver sobre a visão da Química, também tem isso, né? Que Bioquímica, você pode ver sobre a visão da Biologia, ou da Química, então, aqui, é dado sobre a visão da Química, como um complemento, tá? Parte de Lipídios, Carbohidratos, e também de, no caso, e aí, Lipídios e Carbohidratos, né? Tem a parte também de Isomeríde, Termoquímica, Termoquímica são três aulas até agora, tudo que eu estou falando, gente, até agora, a gente está continuamente alimentando o sistema com mais questões resolvidas, tanto em lista, por escrito, quanto com exercício gravado, ok? Então, o que você está vendo aqui é só, tipo assim, o início do início do início do início. O cara que, por exemplo, compra na Black Friday, tá? Está passando até agora aqui na tela, vai ficar passando um cupom de desconto para você, esse cupom você pode usar no plano Medicina, se for na barra roxinha, quando for a barra vermelha, esse cupom você pode usar no plano Militares. E você pode usar, inclusive, no plano da Black Friday, para você ter 10% de desconto, num plano que é uma Black Friday diferente. Como nossos preços já são competitivos, já são acessíveis, é para você ter acesso, ou no plano Medicina, ou no Milita, até o final de 2021, ser nosso aluno. Como são duas carreiras, que de repente o cara, quando ele não tem muita base, ele leva mais tempo a passar, você vai poder usufruir, e aproveitar até mesmo essas inserções, de novas e novas questões com a gente, durante um bom tempo. Beleza? É para você realmente, passar de uma vez por todas. Bom, além disso, fábrica de engenheiros, ou fábrica em nível superior, vou te mostrar alguma aula da gente de limites, por exemplo. Então, foi o que eu falei, galera. Você tem aquele tratamento, das matérias, no caso, de nível superior, com a pegada do seu professor, de vestibular. Você pode observar, que alguns vídeos agendem de cara, eles abrem um pouco mais de granulado, o cara já fala, pô, o vídeo está abrindo direito, fica mandando lá mensagem, para o pessoal, lá da administração. Não é isso. A nossa plataforma, os vídeos todos, se adaptam à sua conexão. Ajuda o cara a morar lá, num lugar muito distante, muito longínquo, e aí, pô, a conexão lá não é muito boa. Para evitar que o cara fique, sem assistir às aulas, o que a plataforma faz? O vídeo vai detectar, a sua melhor conexão, ele já vai entrar naquela conexão, em vez de ficar esperando, a conexão dar uma melhorada. Para não ficar o quê? Com gargalo. Então, a gente sabe que vídeo aula, claro, se você quiser assistir, e ver a minha linda carinha, com pele de pêssego em Full HD, eu não recomendo, tá? Você vai assistir. Mas, se você tiver que assistir, uma resolução melhor, tudo bem, porque você vai ter a aula, não vai ficar expirando, e dependendo de uma conexão, de repente, que seja, meia boca, no lugar onde você mora, para você assistir às aulas, e vai poder estudar numa boa. Beleza? Então, essa que é a ideia, tá? Então, geralmente, ele pode começar, aqui tem até, né, a qualidade da gente, você está vendo aqui embaixo, tá ok? Pode deixar comigo, tá? Aí, você está vendo que, tem como você escolher a resolução, mas essa resolução, quando você está no lugar, que a conexão seja ruim, ela já se adapta, à conexão, e depois já melhorou com o tempo, ah, melhorou a conexão, ele sobe a resolução, piorou a conexão, e desce a resolução. Para evitar do vídeo, pausar, para evitar que você não consiga dar play, tá? E não consiga assistir em uma aula. Beleza? Bom, galera, essa foi a nossa apresentação, do plano, dos planos do Fábrica D. Qualquer dúvida também, você pode chegar e fazer aí, nos comentários, e perguntar a respeito, de como que os nossos planos funcionam. Saiba que a gente também tem o YouTube, onde se você ainda tem dúvida, principalmente quanto ao nível, ou a pegada, ou a didática dos professores, você vai lá no YouTube, eu vou te mostrar aqui, e aí você também pode tirar a sua dúvida, quanto a isso. Então, no YouTube da gente, vai lá em www.youtube.com.br, barra Fábrica D, e aí lá você vai ter acesso a todas as aulas que foram abertas, e lá você vai poder também dar uma conferida, tá? Em qualquer coisa que você queira, ver melhor as aulas, ter mais exemplos de aulas que a gente dá, como são, como deixam de ser, quais assuntos, tá bom? Caso você ainda tenha alguma dúvida quanto a isso. Então, não falta material para você meio que se decidir aí, quanto a um sim ou não, em relação a eles, que é o seu sim, é claro, em relação a gente. Beleza, gente? Então, pessoal, espero que vocês tenham uma excelente semana de estudos, espero que você tenha agora tirado as suas dúvidas, que você venha perguntar nos comentários, a respeito de coisas que você ainda queria saber, de material, de aula, de tempo de uso do plano, a maioria dos planos é do tempo de uso de um ano, ou seja, do que você comprou, tá? Em diante, do que caiu a confirmação de pagamento do PagSeguro, você tem um ano de acesso àqueles planos. Isso é outra coisa que o pessoal sempre pergunta, então, qual é o tempo que tem para usar? O tempo de um ano. Não é tipo o site de concurso público, que tem, que de repente é a, aquele, aquele módulo, né? Módulo que eles chamam, dura um determinado período, até porque é relativo a uma data-prova, que depois não vai, não está mais rolando mesmo, e aí o cara, às vezes, ele entra já um mês daquela matéria acabar. Não, você pagou, você comprou, você, a partir daquela data sua que você pagou e comprou, você tem um ano de uso. Beleza? Tranquilo, gente? Então, forte beijo, valeu, tchau, tchau, galera. Até mais. A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA, ou até mesmo e Mioíta. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem para o Fábrica D.